Olá, eu sou o Yuski Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, então hoje eu vim mostrar para vocês a impressora HP modelo DeskJet Inc. Advantage 3777. Então, essa é uma impressora da modernidade, uma impressora bem menor, nós poderíamos chamá-la até de mini impressora, o que na verdade seria uma piada porque a impressora sim tem um tamanho compacto, mas ela não é lá essas coisas, ela ainda respeita os padrões da página A4. Bem, mas nós percebemos uma economia de espaço grande, porque essa impressora não tem a função scanner tradicional, ela é uma impressora multifuncional, copia, escaneia e imprime, mas ela tem um detalhe, o scanner dela não é aquele scanner que você levanta a tampa e coloca a folha embaixo para escanear ou copiar a página. Ela tem algo como se fosse um leitor horizontal que faz o escaneamento da página, ela fica ali puxando o papel de forma motorizada e fazendo o escaneamento do conteúdo. Bom, ela é uma impressora como todas as outras comuns, jato de tinta, possui aí dois cartuchos, um com tinta apenas preta e outro com tinta colorida, né, que são três cores na verdade, e aí faz a partir dessas as demais cores necessárias. E vamos lá, essa é uma impressora também wireless, ou seja, Wi-Fi, você pode conectá-la ao roteador de forma sem fio e a partir do momento que ela está conectada com o roteador, você já pode imprimir sem fio a partir de celulares e notebooks. Ela tem Wi-Fi direct também, se você não tiver roteador, né, você pode jogar impressão direto para ela através da própria Wi-Fi que a impressora cria, ou seja, você vai conseguir fazer suas impressões de qualquer forma, né. Vamos lá, o que eu acho de ponto negativo nessas novas impressoras? Não gostei de forma alguma desse scanner, eu acho que tornou o escaneamento algo muito complicado, né, e nós sabemos que enfim, tudo deveria ser fácil. Eu acho que a verdade do mundo é essa, não era para existir esse negócio de, ah, você tem que ter jeito para fazer isso e aquilo, não. Tudo era para ser muito fácil e muito simples. Nas multifuncionais antigas você só levantava a tampa do scanner, colocava a folha e colocava para tirar a xerox, o escaneamento e pronto. Essa não, você tem que ter todo um cuidado e toda uma preocupação para tentar encaixar ali o papel direitinho. O papel tem que estar praticamente muito do bem alinhado, né, para seu escaneamento, para sua cópia ficar bonita, ficar agradável, né. E eu acho que isso não existe. Muito mais prático eram as impressoras antigas. Tomara que essa moda não pegue, porque realmente é uma economia muito porca. Mas se for bonito e um público achar legal de usar, sim, talvez a coisa pegue, né. Porém, realmente vai ficar mais difícil de usar. Quanto às demais características do aparelho, tudo igual ao que nós já conhecemos. Tempo de impressão é razoavelmente bom. Cores e qualidade boas. Preço dos cartuchos até atrativos. Design bonita e chamativa. E sim, se você acabar comprando ela, não se desespere. Usar, vai dar. Se você só imprime, não copia, não escaneia, não terá problemas. Preço de mercado hoje deste produto é girando em torno de seus 350 reais. Bom, o valor aí, né, aceitável, visto que é o praticado por uma impressora desse tipo mesmo. Mas realmente a minha sugestão hoje é que você junte um pouco mais e adquira uma multifuncional com tanque de tinta. Ok? Se possível, Epson. Então, HP só se vinha a compensar muito em relação ao custo-benefício. Então, pessoal, era isso que eu queria falar sobre esses novos modelos de impressora. Em específico, a HP 3777. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Espero que vocês também possam deixar o like aqui no vídeo. Se inscrever no canal e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.